Deputado Maxi da ABB do SD representou o Legislativo Estadual na solenidade de nomeação e promoção de 240 oficiais e praças no Quartel de Comando-Geral da Polícia Militar do Amapá. Qualificação que resulta em melhores serviços de segurança para os cidadãos. Essa promoção é feita de dois em dois anos, de três em três anos, de acordo com cada graduação, com cada nomeação. E hoje nós estamos aí honrados em estar fazendo mais uma promoção e nomeação de oficiais e praças da Polícia Militar do Estado Amapá. Aqui nós estamos com familiares, aqui nós estamos com praças, com oficiais, com autoridades, participando de uma festa de promoção e de nomeação de mais de 240 militares, homens e mulheres, que assumem postos mais elevados, mais preparados, mais conscientes das suas obrigações. Parabenizar o nosso comandante Matias, porque ele está fazendo em pouco tempo, muito, muito mesmo. Então a Polícia Militar está vivendo um novo momento, muito importante. Queria deixar aqui os parabéns para todos os oficiais e praças que estão sendo promovidos hoje. Com certeza mais um degrau na carreira militar dessas valorosas pessoas hoje, e que são amapaenses, com certeza que representam muito a nossa sociedade. Legenda Adriana Zanotto